Bandeirantes 717 O estudo revela a quantidade de servidores públicos que recebem super salários e os custos dessa brincadeira para o nosso bolso. Informações com o repórter da Band, Juliano Dippe. Sem plano de saúde e sem carro, Matilde, que sofre com dores nos pés, saiu da UBS sem atendimento e de ônibus. A aposentadoria de R$ 1.300 está toda comprometida e quase não dá para pagar as contas básicas. Se eu te falar que tem servidor público que no ano passado recebeu em só um mês mais de R$ 300 mil de salário. Ah, aquele ricão lá. Eu sei. Você acha justo? Ah, eu não acho justo. O Brasil gasta quase R$ 4 bilhões por ano com super salários, segundo um estudo do Centro de Liderança Pública. Cerca de 25 mil servidores recebem acima do teto do funcionalismo público, que é de R$ 41.600, salário pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós conversamos com o diretor-presidente do Centro de Liderança Pública, Tadeu Barros. Esses R$ 4 bilhões aí, eles significam um terço do custeio do Bolsa Família no ano. Então a gente está falando de 0,25% dos servidores públicos que ganham e trazem gastos para os cofres públicos. A maior parte dos super salários é paga pelos estados. Depois vem a União e os municípios. O projeto, que regulamenta o teto do funcionalismo, está parado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado desde 2021. Para especialistas, a aprovação do projeto poderia reforçar os recursos para áreas como saúde, educação e segurança. A gente precisa fazer com que essa agenda ande, não só sobre o ponto de vista moral, né, Juliano? Sobre o ponto de vista também aí fiscal. Os super salários devem ser jogados por terra e ele é o cartão de visitas da reforma administrativa. O governo estima em R$ 2,5 milhões.